Minha chica benfeitora, mãe dos pobres, Mãe desse povo oprimido que precisa E procura tua luz, derrama as tuas bênçãos nessa terra que carrega tua fé Em cada coração que aprendeu te amar De florestas, campinas, verdejantes Em cada alvorecer brilha um instante Os pássaros se põem a cantar aqui Pra louvar, saudar a mãe de Baipendi Salve minha chica, serva do Senhor Luz que ilumina teu clamor Salve minha chica, serva do Senhor Luz que ilumina o nosso amor Ainda bem que você esteve aqui Só pra ensinar, porque eu ainda sou aprendiz Ainda bem que o teu amor revolucionou A minha solidão Hoje sou feliz em Deus Agora compreendi Agora eu sei Que o teu amor aqui Mudou a minha história Minha santa, minha fé Teu cheiro em rosa e flor Nos felicita bem Dizer teu nome em luz Ó nossa irmã Francisca Paula de Jesus Do esplendor celeste em brancas nuvens Cria um véu no céu de estrelas cintilantes Os teus passos nos conduzem De florestas campinas verdejantes Em cada alvorecer brilha um instante Os pássaros se põem a cantar aqui Pra louvar e saudar a mãe de bairro em ti Salvinha Chica Salvinha Chica Serva do Senhor Luz que ilumina meu clamor Salvinha Chica Serva do Senhor Luz que ilumina o nosso amor Me leva no perfume Da tua companhia, irmã Me ensina não ter medo Me ensina a ser amigo Como tua fé nos ensinou Me conta a tua história Pra que eu consiga ser mais que um abrigo Oh minha irmã Minha Chica Cheia de graça e vida Cheia de graça e vida Me leva no perfume Da tua companhia, irmã Me ensina não ter medo Me ensina a ser amigo Me ensina a ser amigo Como tua fé nos ensinou Me conta a tua história Pra que eu consiga ser mais que um abrigo Oh minha irmã Oh minha irmã Minha Chica Cheia de graça e vida Me leva no perfume Da tua companhia, irmã Na tua companhia, irmã Me ensina não ter medo Me ensina a ser amigo Como tua fé nos ensinou Me conta a tua história Pra que eu consiga ser mais que um abrigo Oh minha irmã Minha Chica Cheia de graça e vida Me leva no perfume Da tua companhia, irmã Me ensina não ter medo Me ensina a ser amigo Como tua fé nos ensinou Me conta a tua história Minha Chica